Já de volta do nosso comercial, a Cris já está aqui comigo, a Cris eu já conheço ela há um bocadinho de tempo, então ela faz parte também Amigas da Fé, Amigas da Fé, onde nós nos encontramos, os encontros que a Magna faz, nós estamos lá juntinhos, então é muito gostoso, tudo bem contigo Cris? Tudo bem Tamiris, e você? Bem, e a saúde como está? Graças a Deus eu estou bem Tamiris, eu estava assistindo os outros programas que nós fizemos, e a gente já passou tanta coisa junto, glória a Deus. E é verdade, registramos o casamento dela com o Luciano, já participamos de vários encontros juntos, ela já veio várias vezes no programa, então nós temos uma história, a Cris tem uma história com o programa da Tamiris, isso é muito gostoso, é como diz ela, pegar, rever, é como fotografia. É verdade. Pega a fotografia, você fica imaginando assim, essa foto estava eu, estava fulano também, foi um momento único, né? Sim, é muito bom relembrar. Muito bom, verdade. Bom, nós vamos falar um pouquinho, o que é esse projeto Manancial da Semana que você tem, Cris? E o livro que é tudo de volta. Vamos começar então, o projeto. O Manancial da Semana, Tamiris, Deus me deu esse projeto em 2019, quando eu estava no tratamento contra o câncer de mama. Em 2016, eu e a minha mãe, nós idealizamos e nós temos o grupo Mulheres do Reino, que é um grupo de mulheres cristãs, como Amigas da Fé, né? São mulheres cristãs e juntas nós buscamos assim, um crescimento mesmo espiritual, aumentar a nossa intimidade com Deus. Então, sempre ali nós trocamos mensagens, devocionais, isso desde 2016. Nós também já tivemos alguns encontros e daí em 2019, quando eu estava no tratamento, eu falei para o Senhor, tem um salmo que diz que, depois eu te falo o salmo direitinho, mas ele diz que foi esse tema para mim no meu tratamento, que o Senhor me livrou da morte e por isso eu testemunharei. E aquilo ficou para mim naquele tempo, sabe? E eu falei, Deus, se o Senhor, quando o Senhor me der a minha cura, eu vou testemunhar. E aí, em 2019 eu comecei, mas o Manancial mesmo, ele se formou de verdade em 2020. O que que é? Ele é um projeto que eu trago, eu levo, né? Um devocional semanal. E o foco é mulher, né? Porque é a minha linguagem, é o meu universo. É o seu jeito de ser. É, o que eu entendo é de mulher. E, assim, tem sido uma bênção e já tive vários momentos, assim, de grandes aprendizados com o Manancial da Semana, porque antes de passar a mensagem para alguém, a mensagem tem que falar com a gente. E, assim, teve momentos, sabe, semanas que eu estava passando por grandes dificuldades, e o Senhor vem e me resgata ali naquele meu momento. Então, assim, o Manancial da Semana é toda terça-feira. Então, na segunda-feira, eu deixo tudo para ficar com Deus. É o meu dia, assim, com Ele, associa com Ele mesmo. E é esse dia, assim, que Deus fala grandemente comigo. E daí eu só transfiro isso, né, para as mulheres. Agora, o que que é o devocional? O devocional, o que que é um devocional? O devocional é um tempo a sós com Deus. Que eu digo, assim, eu sempre bato na tecla de fazer um devocional, porque o devocional é você estar no secreto com Deus. É o momento de você, sabe, se desligar de absolutamente tudo e se ligar, realmente, no trono de Deus. Buscar o que que Ele quer para as nossas vidas, buscar renovo, buscar força, né? Porque a vida é cheia de desafios. E é isso. O devocional é quando uma pessoa, ela separa mesmo um tempo com um Deus. Agora, o devocional, por exemplo, você faz todos os dias? Sim, eu faço diariamente. Mas como para passar para os outros? Tem que editar. Daí é só uma vez por semana. É, uma vez por semana. Então, esses dias, final do ano, eu passei todos os dias. Eu fiz, acho que duas semanas com o devocional que eu estava fazendo e daí foi mais simples, porque daí eu peguei e li o Devocional Forte. É um livro, né, que tem de devocional, chamado Forte. Mas o Manancial da Semana é algo, assim, que Deus fala comigo mesmo na segunda e que daí eu transfiro. E daí isso demora, porque que nem ontem. Ontem não, na segunda-feira, né? Eu fiquei o dia todo, praticamente, na presença. E daí eu vou escrevendo. E daí eu vou pedindo para o Senhor o que que Ele quer passar para as outras pessoas. E vou orando para que Ele escolha a pessoa que Ele quer que ouça aquilo. Porque a gente é só um instrumento, né? E instrumento, eu aprendi essa semana, que é igual um violão. Está ali parado, não adianta falar, toca violão. É verdade. Ele não vai tocar sozinho, né? Então, nós somos um instrumento. Então, nós somos, sem Deus, nós não somos nada. Então, nós temos que nos colocar como instrumento na presença do Senhor. Mas quem faz é o Senhor. Quem toca e faz toda aquela orquestra é o Senhor. Isso é verdade. Agora, o que que acontece nas nossas vidas se a gente faz o devocional, né? Um hábito diário. Tamiris, eu vou falar por mim. Eu sou convertida, nasci em berço cristão, mas eu sempre tive mensagens, fui crescendo no conhecimento, mas eu não tinha o hábito do devocional. E em 2019, eu criei esse hábito. Então, eu digo assim, por mim, que o devocional, o que que faz na vida da pessoa? Nós conseguimos entender o Senhor, nós conseguimos conhecê-lo mais, ler a palavra. O devocional, ele muda a vida da gente, porque a gente se fortalece mesmo. Foi o devocional que me deu força para continuar no tratamento e me faz ter força para superar todos os desafios mesmo. Então, eu sempre falo para as pessoas a importância do devocional, porque ela te fortalece. O devocional te fortifica mesmo e faz você entender o seu propósito aqui na Terra. Porque a maioria das pessoas, ah, o que que eu estou fazendo aqui na Terra? Né? E são nesses momentos de intimidade com Deus, que Deus vem e Ele vai falando conosco e vai nos moldando. E isso é um processo, né? De um dia para outro. Você veio no programa outras vezes, eu lembro que uma vez você veio no programa, você já está fazendo mais de ano, onde você estava passando para o teu tratamento e o Luciano com seu problema de saúde também, que já tinha ido vários médicos e nunca ninguém, um médico, descobriu o que ele tinha. Foi a partir deste momento, Cris, que você começou a fazer o seu devocional? Ou foi uma necessidade que você tinha de algo mais perante ao Senhor? Tamiris, na verdade, assim, eu sempre gostei de ter esse meu momento com Deus. Eu sempre... Acho maravilhoso. Sim, eu falo que é o meu combustível, sabe? Às vezes minha mãe falava, ai, mas esse negócio de ficar sozinha, sabe? Às vezes acha que a pessoa está em depressão, triste, não é. Não, nós temos que ter um momento com Deus. Sim, era algo meu mesmo, assim, sempre na minha vida, de nos momentos mais difíceis, porque nós somos assim, né? Eu precisava daquele momento com Deus. E aí, no meu deserto mesmo, que foi o tratamento, eu falo que eu tomei vergonha na cara e falei, Deus, eu não quero mais te procurar só quando eu preciso. Eu quero conhecer mais o Senhor, porque não tem como a gente falar que ama Jesus, que ama o Senhor, e a gente não conhecer essa pessoa que a gente ama. Então, foi aí, sim, que eu fui... Eu fiz o compromisso, porque o devocional diário, ele é um compromisso, porque todo dia vai surgir algo pra você não fazer, sabe? A vida, ela é tumultuada. Parece os impedimentos. Isso. Então, se você não tiver uma prioridade, assim, que nem o meu devocional, eu gosto de fazer de manhã. Só que eu confesso que tem dias que eu tenho que fazer à noite, às vezes é à tarde, eu tenho, sabe? Mas, pra começar, eu sempre falo pras pessoas pra ter um horário fixo, pra ter um compromisso mesmo com o Senhor. A nossa novidade, né? Lógico, né? A novidade, o lançamento do livro Dez Dias para se Tornar Mulher do Reino. Isso. É, esse... Que nome é forte, que título forte. É. E ele nasceu do manancial da semana, na verdade. É. Porque, o que que acontece? O livro... Eu nunca imaginei escrever um livro. Então, quer dizer que o livro nasceu por ali? Do manancial. Jamais eu imaginei escrever um livro. E aí, o que que aconteceu? Deus foi usando algumas pessoas pra dizer pra mim que ele queria um livro. E eu falei, Jesus! Da onde e como? E aí... Aí que nasceu o livro, porque o livro, ele é um devocional. Então, nada mais é do que o manancial da semana. Só que daí eu coloquei em um livro. E ali, eu coloco sugestões de como fazer o devocional. Porque a maioria das pessoas querem ter esse momento, mas sentem muita dificuldade de se programar pra fazer. Então, assim, eu vi... Porque não tem um jeito certo, um... O manual, olha... Cada um adota o seu. Isso. Eu posso te dar dicas, que nem nós temos... Que daí nós criamos o guia mesmo do devocional. Porque você começando naquele guia, você já tem um norte de como começar. E daí, é claro, cada pessoa adapta da sua maneira, né? Do seu jeito. Por exemplo, eu gosto de fazer meu devocional de manhã. O meu marido gosta de fazer à noite. Então, assim, cada pessoa realmente tem... Tem um jeitinho, né? Aí, é verdade. E é muito gostoso. Com certeza. É um momento único, né? É. Você pode fazer todos os dias, né? Todos os dias. De domingo a domingo. É. Daí, a Cris, como ela falou, ela faz todos os dias. Mas um dia por semana, você divulga. Eu compartilho. Você compartilha. Ela manda pra mim sempre. Você coloca lá no YouTube. Sim. Né? De que forma que as pessoas vão me encontrar lá no YouTube? Então, como na época tava no... Na época da pandemia, o que que eu fiz? Eu criei um canal no YouTube e daí eu coloco o manancial lá. E lá, foi lá, eu não tinha como testemunhar na época. Eu coloquei o meu testemunho também que Jesus, né? Que Jesus me curou. Eu digo isso. E lá tem o testemunho. E daí, toda terça-feira, tem a postagem do manancial da semana lá. Que eu falo que... Sempre pras pessoas fazerem um devocional diário. Mas se quiserem meditar nessa palavra todo dia, vai fortalecer. Porque é baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se renova todo dia. E você vai se apaixonando cada vez mais. É. E todo dia, por exemplo, eu fiz segunda-feira. Na terça-feira, eu escuto o que eu gravei. É novo. Porque a palavra do Senhor é assim. É algo novo. Todo dia, o Espírito Santo vai trabalhando com a gente, né? Então, eu sempre digo que tem essa mensagem devocional, mas... Na semana. Mas que pode, se quiser, começar ali. E hoje já tem várias mensagens. Se quiser uma por dia, pode ouvir lá, né? Mas se quiser meditar em uma mensagem por dia, na mesma da semana, também vai ser edificado, com certeza. Porque eu já fiz isso. Agora, vão te encontrar lá como Cristina Telles? Cristina Telles. Então, procura. Pro canal mesmo, né? Isso. Porque o canal dela no YouTube é Cristina Telles. Procure lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se interessar cada dia mais pelo assunto. Porque é muito bom você poder, às vezes, acordar de manhã e já ter um devocional pra você ouvir. É. Ajuda, né? Ajuda muito. O teu dia fica diferente. Sim. Hoje você tem um presente pra nós. E qual é? Tô curiosa. Muito curiosa. Então, o presente, na verdade, eu já dei um spoiler. Sim. Verdade. Eu falo pra minha mãe que eu não sirvo pra esse negócio de surpresa, porque eu sempre dou uma bola fora. E o presente que eu tenho, pras mulheres, principalmente, é o guia prático do devocional diário. Que é um passo a passo mesmo de como eu conseguir... Ela vai ensinar tudo. ...fazer o devocional diário. Então, eu reuni todas as minhas dificuldades do meu caminho, né? De como eu conseguir finalmente perseverar no devocional. E daí, eu tô passando isso nesse e-book digital, né? É um livro digital. Ai, que bacana. É um livro digital. E o objetivo é esse, é ajudar mulheres, porque muitas pessoas me procuram querendo um caminho pra que consiga isso, porque já tentaram várias vezes, como eu tinha tentado. E eu espero que essas mulheres não tenham que passar pelo que eu passei de chegar, sabe, num deserto mesmo pra falar, não, agora eu vou fazer, sabe? Faça por amor mesmo a Deus, porque, gente, tá na presença de Deus é maravilhoso mesmo. Eu me emociono porque, assim, sem Ele, a gente não consegue nada mesmo. Não, de jeito nenhum. Até eu sempre falo que eu sou apaixonada por Deus. Sim. Eu converso com Ele o tempo todo. Se eu vou, eu tô voltando, antes de descer as escadas de manhã, eu gosto de conversar com Ele. É orar em espírito, né, Tamir? Exatamente. É entregar a minha vida, meu trabalho a Ele, e que Ele mostre o melhor pra mim, que fique sempre do meu lado. Então, é do meu jeito. Eu converso com Ele do meu jeito. Sim. Como eu estou conversando com vocês, né? Às vezes a gente tá braba, né? A gente também briga um pouco com Ele também, mas tá tudo certo. Então, é isso, gente. Apaixone-se por Deus. Jesus é maravilhoso. A cada momento da sua vida. E vá por esse caminho. Tem os livros aí da Cris. Temos. Que ajuda, vai ajudar bastante. Que ajuda bastante. Tem os livros. Então, muito bonitos. Então, está tudo aí pra vocês. Cris, sempre que você precisar e quiser, estamos aí com o programa da Tamiris, à tua disposição. Obrigada, Tamiris. É sempre um prazer estar aqui. Eu glorifico a Deus, assim, agora, dia 2, foi um dia que eu fiquei relembrando que faz 4 anos que eu tive o diagnóstico, dia 2 de janeiro. e... Então, assim, a gente fica lembrando de tudo. Meu marido fala, ah, nem fica lembrando dessas coisas, não. passa um filme, né? É. Eu falo, não, é bom lembrar, sabe por quê? Porque daí a gente vai e agradece. e vai ficando mais forte, né? Sim. E passando, relembrando os momentos, momento de muita dor, menos dor, o dia que recebe uma notícia boa do médico, tem as alegrias também, né? Junto com a dor, tem as alegrias. Com certeza, é um momento de crescimento e, por muito tempo, a ferida do tratamento em mim ficou aberta, mas eu aprendi, assim, que, realmente, ferida fechada é ministério aberto. Então, tudo é um processo, né? Nada fácil. Nada fácil. Deus é bom. Um beijão pra você, que Jesus te abençoe grandemente. Você também, também. Um beijão pro Luciano e pro Otávio. Pode deixar, eu mando sim. Essa família linda e abençoada, pra sua mãe também. Minha mãe. Pra Eliana também, né? Tô com saudade de você, que ela também faz um tratamento há tantos anos. Qualquer momento, eu vou trazer ela no programa pra ela contar um pouco uma da história dela. Aquela tem história. É verdade. Gente, olha, aquela é uma luta, né? Permanente. Mas ela está, firme e forte na presença de Deus. Isso é tudo de volta. É verdade. Que Jesus abençoe grandemente. Você também. E que você tenha um ano lindo, maravilhoso e muito abençoado. Amém. Você também. Cheio de saúde. Amém. Cheio de saúde que nós queremos, né? Com certeza. Porque se a gente tem saúde, nós vamos atrás daquilo, né? Do nossos... Eu sempre faço, vamos correr atrás do prejuízo. Nunca corra atrás do prejuízo. Mas corra sempre atrás dos lucros. É assim que nós temos que falar. Tá bom? Bom, eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha com uma delícia de bolo. Tchau.